A investigação da Polícia Civil de Siderópolis acabou resultando na prisão de uma pessoa envolvida, segundo apurou a polícia, em um homicídio, que foi registrado no final do mês de agosto. Na oportunidade, um homem acabou, Sr. Lucas Adalberto Pereira, jovem também, 22 anos de idade, acabou sendo vítima de vários disparos de arma de fogo nos fundos, no bairro que fica ali nos fundos do destacamento, inclusive, da Polícia Militar, que nem precisou ser acionada porque ouviu os tiros. Agora, então, acaba sendo preso o Sr. Wesley Matheus da Costa, de 21 anos de idade. O delegado Fernando Pagani Ponsamay é responsável pela delegacia da comarca lá da cidade de Siderópolis, da delegacia de Siderópolis, aliás, do município de Siderópolis. Delegado, houve toda uma investigação até que se chegasse no nome do Wesley. Sim, desde o dia 21 de agosto, a Polícia Civil de Siderópolis iniciou esse trabalho de investigação e, com a oitiva de algumas testemunhas, a produção de várias provas documentais nos autos, foi solicitado à comarca de Criciúma um pedido de prisão temporária por 30 dias e foi, inclusive, deferido ao mandado de busca e apreensão na residência desse suspeito, que, a princípio, na data de ontem, foi realizado o cumprimento do mandado de prisão. Ele estava no local, foi diligenciado, foi realizado o cumprimento também da busca na residência. Esse cidadão já foi recolhido ao presídio Santo Augusto em face às provas já acolhidas durante esse procedimento de investigação, nessas três semanas, que identificou com precisão que ele seria o autor dos fatos deletivos que ocasionaram aquele homicídio no dia 21 da pessoa de Lucas. Certo. E, delegado, esse chama agente envolvido ou, em primeiro momento, é apenas o Wesley mesmo? Ele teria sido executor, mandante? A Polícia Civil ainda trabalha com outras hipóteses, outros envolvidos nesse crime. A princípio, o Wesley é o principal autor dos disparos, mas a gente ainda investiga a situação com relação à possibilidade da participação de outras pessoas, inclusive a localização da arma, ao qual não estava mais na residência, claro, devido a essas três semanas de investigação. Mas existem, possivelmente, outras pessoas que, durante essa investigação, já estão identificadas e, possivelmente, outros mandados de prisão poderão ser deferidos.